Eu falei que ia levar você pra passear, né? Porque, na verdade, a nossa mente é capaz de levar a gente onde a gente quiser. Vamos passear? Relaxar? Você vê que é muito mais fácil do que você imagina. Eu desafiei um cantor, o João Vitor, um menino querido, uma graça, pra uma corrida de kart. Mas é claro que, além disso, a gente bateu papo, ele cantou bastante. Você que gosta da música sertaneja vai delirar. Acompanhe comigo agora. Eu já tô super contente, porque quem participa do nosso bate-papo é o João Vitor. Eu tava louca pra sentar assim, relaxado, e conversar com você, entender tudo a tua vida. O que eu digo pras meninas em casa é que a gente tem que estar cercado de gente inspiradora. E você é um menino inspirador. Eu acho que faltam referências hoje pros meninos, sabe? Que bacana, eu fico feliz aí que você tem essa visão da gente. É de gente que trabalha, que usa o talento pra fazer alguma coisa de legal e você faz isso. Bacana, desde pequenininho, viu? Desde quantos anos, gente? Desde seis anos de idade. Com seis anos você já cantava? Comecei a me apresentar em público com seis anos de idade. Fazer algumas festas beneficentes, assim, show e tal. O que você cantava? Eu cantava muito Cezé de Camargo Luciano na época. Você lembra uma música que você cantava assim com seis aninhos mesmo? Caramba, uma música que eu cantei com seis aninhos, que eu me apresentei. Diga, se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você. Diga, que tudo não passou de um sonho, e o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Agora imagina, uma coisinha de seis anos, cantando Diga, se não fui homem pra você. O que você cantava? O que ele tá falando, né? Você cantava onde? Cantava no Teatro Municipal de Sorocaba, sempre tinha algumas apresentações que a gente fazia, eu cantava. Festas beneficentes, muitas vezes me chamavam pra cantar, eu levava violãozinho, conectava e pum, fazia um show. Foi um sucesso então, porque as crianças iam ficar assim, admiradas, né? Não, o pessoal gostava bastante, sempre gostava. Isso que me influenciou muito a continuar também, que o pessoal sempre falava, nossa, que bacana, não desiste não. Você me contou uma vez que esse dom veio da, aliás, das duas avós, né? As duas avós sempre gostaram muito de cantar, né? Nunca seguiram carreira profissional, mas uma das avós ainda foi rainha da rádio lá em Sorocaba e tal. A outra sempre gostou muito, mas acabou não seguindo. E um bisavô meu era músico, então acabou pulando algumas gerações aí pra chegar em mim esse negócio da música. Agora, como é que foi? Porque o pai pra tua mãe, porque não é um caminho fácil, de repente olhar o filho de seis e falar assim, ah, ok, ele agora é cantor, ele vai se apresentar. Como é que foi isso? Pois é, meus pais são advogados pra você ter os dois. Então, mas desde seis anos de idade, desde quando eu comecei a cantar, eles sempre assim, me apoiaram bastante. Nunca forçaram a barra, nunca fizeram nada assim pra tipo, vai filho, vai. Não, eu sempre fui e eles sempre foram fazendo a base em volta de mim. Então, isso foi muito importante pra mim. Eu acho que sem meus pais, se não fossem os meus pais, eu não estaria aqui hoje. Porque eles sempre me influenciaram muito. É, imagina, eu não estaria aqui mesmo, porque com quatro, seis anos, se eles não entendessem essa veia artística, eles falaram não. Não, você é criança, vai brincar. Você teve uma infância bacana, apesar de se apresentar já profissionalmente com seis anos? Tive, demais, demais. Sempre fui moleque, até hoje. Eu sempre saí, sempre fui de brincar com os meus amigos, jogar bola e tal. Acho que acabou nunca atrapalhando a minha vida assim, na infância, na adolescência e tal. Acabou não atrapalhando. Você já viveu momentos melhores e piores? Com certeza, com certeza. Já teve altos e baixos. Qual foi o pico da sua carreira? Agora eu acho que você está nela. Mas antes dessa que a gente está conhecendo... Não, já tiveram algumas fases assim que, por exemplo, como eu estou hoje, eu acho que essa é a melhor fase da minha carreira até hoje. Mas já teve época que assim, eu estava de chegar três horas da manhã em aeroporto, tinha 200, 300 meninas esperando, com faixa, com isso e aquilo, dentro do aeroporto. E essa fase acabou passando depois de um ano e daí eu fiquei mais assim, tranquilo na minha cidade, cantando em casa noturna, fazendo aquele trabalho. E depois agora, graças a Deus, voltou essa loucura toda até maior. Fique feliz, pô. Você sabe que eu estava pensando assim, o João, será que ele nunca fez, né? Que possa ser a primeira vez dele? Você nunca namorou. Não, nunca namorei. Eu não vou te arranjar uma namorada. Eu já te falei que por mim você poderia ser meu jeito. Mas eu não vou te arranjar uma namorada, mas eu queria te fazer uma proposta. Me contaram que você nunca andou de kart. Não, nunca na vida. Será que você é bom? Ai, não sei. Você sabe que no kart tem uma coisa boa, né? Os mais leves têm vantagem. Ah, é? Eu acho que você é bem mais leve que eu. Eu sou magrinho e tal, vamos lá, não sei, vamos ver. Mas vamos passar uma corrida? Ai, bora. Vamos embora, enquanto a gente continua esse bate-papo. Nunca andou de kart mesmo, né? Não, nunca. É pra correr de verdade ou a gente vai, não? Ah, não sei não. Eu tô nervoso, mas lá a gente vê, né? Lá em Sorocaba fala chovendinho e quando é devagar, devagarandinho. É devagarzinho, devagarzinho mesmo. Devagarzinho, devagarzinho. Vamos lá. E aí, João, por essa eu não esperava, hein, João? Nem eu, viu? Ó, que... Você tava guardando ouro, né? Não, eu pensei assim, o cara já nasceu com dom, canta muito. Eu não tenho esse dom, não canto nem no chuveiro, então eu falei, agora, então, vou acelerar. Vou ganhar em alguma coisa na vida. Olha só, não. Foi feia a coisa. Gostou? Gostei, gostei. Gostei mais ou menos, né? Porque perdi, né? Não, eu falei, você foi o segundo colocado. Foi o segundo colocado. Você ficou na metade do caminho. Pois é, então, verdade. Você ficou em segundo. Fica em segundo, tá bom, né? Valeu. Vamos continuar o nosso bate-papo? Bora, vamos lá. Bolicho você já jogou? Bolicho já. Quero ver se tu é bom, então. Meu Deus. Vamos ver. Vamos ver. Você é bom, Nício? Não. Eu sou péssimo. Eu miro no pino, uma pá na canaleta. Ah, mas é, também. Então vai dar uma briga boa. Eu sou livre dentro de mim todo o tempo Na luz dos meus olhos, corpo, alma e sentimento Eu sou livre, você é minha liberdade E aí, carçô? Carçô. Aqui, carçô. O que você falou de carçô, hein? É carçô lá em Sorocaba, né? Carçô, sapato. Não, não, não é isso não. Também. Mas é, quando dá alguma coisa certa, você pergunta, e aí, carçô? Carçô. Carçô. Aqui, carçô. Aqui, carçô. Ó, a gente ficou bem empatado, né? No gato, ele veio no boliche. A gente tá empatado, então. Sim, gente. Você gosta de comida japonesa? Adoro. Então, vamos? A gente continua o bate-papo comendo uma comedia japonesa. Fechadasso, então. Ó que tarde, sensacional. Vamos lá. Bora. Nada mal pra quem tava chorando semana passada Parece que você já tá recuperada Você gosta de comida japonesa, então? Eu adoro. Que comida que você não gosta? Ah, não tem. Eu gosto de tudo. Gosto de tudo? Eu como tudo. Você tava me contando ainda há pouco que você passou uma vergonha aí que você foi comer uma coisa que você não gostou muito. Não, nem que eu não gostei, que eu não conhecia, né? Era o quê? Eu não sabia como comer o couscous. É couscous? Couscous do Nordeste. É como se fosse uma farinha de milho com leite e tal. E eu não sabia como comer aquilo. Peguei um monte, virou um bolo no prato e eu passei a vergonha. No fim, eu fui tomar um café em cima pra dar uma acalmada e queimei tudo a boca. Ai, me lasquei todo. Você já passou por alguma enrascada? Sempre. Gente, tem alguma que você lembra, assim? Ah, eu já andei de cueca na frente de uma convenção, assim. Como assim? No hotel, né? Eu saí pra nadar. Só que eu não tinha levado sunga. Então eu falei, vou tirar a calça e tal e vou e fui. Ai, na hora que eu cheguei lá em cima tava todo mundo de terno, aquela coisa. Ai, mas faz parte. Vamos finalizar com música? Bora, fechado. Não pode beber essa. Depois da janta. Pois é, essa tarde gostosa com cardio, boliche, comida japonesa, a gente encerra assim com chave de ouro que, de verdade, você é até bom no boliche, mas você é muito melhor, né? Eu também, né? Essa é a janta demais, viu? Tem participação do Jorge Matheus, Zezé de Camargo e Luciano. Jorge Matheus, Zezé de Camargo e Luciano, exatamente. Que honra, né, João? Demais, demais, pô. Dois grandes ídolos da música sertaneja, né? Grandes ícones aí. Você sempre foi fã deles? Desde quando eu nasci já era fã de Zezé de Camargo e Luciano. Você ouvia porque seus pais ouviam Zezé de Camargo e Luciano? Eles ouviam também, mas não era o que mais tocava em casa. Mas depois eu fiz virar o que mais toca. Quando você conheceu Zezé de Camargo e Luciano, o que você, assim, bateu o coração mais forte, sentiu frio na barriga, ficou com vergonha? Qual foi o sentimento? Demais. Eu já era muito fã. Quando eu conheci, eu tripliquei a intensidade de ser fã deles, porque eles são muito bacanas, são pessoas incríveis, me receberam da melhor forma possível e, pô, participaram do CD, né? Você não ficou tímido do lado deles? Ah, eu fico. Eu tremo na base. Toda vez que chego perto do Zezé, eu fico assim. Ainda? Não, demais, demais. E Jorge e Matheus? A mesma coisa. O Jorge e o Matheus são pessoas incríveis. São pessoas, assim, que se tornaram muito especiais na minha vida. Não só por ter participado desse disco, por estarem apadrinhando, né, todo esse trabalho, mas porque eles são muito especiais. São pessoas do bem, enfim, sem palavras, peles. Tirando música sertaneja, o que você ouve, o que você gosta, o que está na sua playlist? Caramba, eu ouço um pouquinho de tudo. Eu sou muito eclético, viu? Eu gosto de ouvir tudo. Na minha playlist, o que predomina é o sertanejo. Mas tem um pouquinho de tudo lá. Tem pagode. Você gosta de pagode? Gosto demais da conta de pagode. De quem você gosta de pagode? Eu gosto daquele pagodinho romântico, sabe? Só para contrariar. Das antigas. Das antigas. Eu acho uma delícia. Vamos, vamos tocar um pedacinho? Vamos. Olha, isso é inédito, hein? É, eu já ouvi que estou cantando pagode, ó. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo o que eu queria. Quando você faz show, é tudo ao vivo ou é playback? Eu faço tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Show inteiro ao vivo. Posso estar rouco, eu vou, aqueço a voz e faço ao vivo. Super respeito aos fãs. Isso é muito legal. Não, com certeza. Acho que as pessoas estão lá para ver a gente cantar. Se quisessem ouvir só o playback, colocava no CD no carro e ouvia, né? É verdade. Então, acho que tem que valorizar o pessoal que está lá para ver. Então, dizem falsão, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vê se você vê qual que você mais gosta. Esquece o trabalho, mas assim, aquela que toca teu coração. Caramba, tem muitas músicas que eu gosto. Eu acho que a que eu mais gostava, assim, antes de lançar o CD, já era a Radiografia. Já era a Radiografia. A que o Jorge Matheus está participando. Que é a música de trabalho. Mas acho que junto com ela, ali, para e está Não Tem Graça, que é a compartilhação do José de Camargo Luciano. Faz um pedacinho? Vamos fazer um pedacinho? Eu amo você e a fome de amor não passa. Prazer por prazer, nenhuma paixão me arrasta. Começo a viver depois que você me abraça. E fazer, sem você, não tem graça. Muito fofo, né, gente? Obrigado, amor. E a fome de amor não passa. Prazer por prazer, nenhuma paixão me arrasta. Começo a viver depois que você me abraça. E fazer, sem você, não tem graça. Muito bom! Bom passear, bom se divertir, bom ter amigos. E muito importante cultivar amigos, viu? Abre espaço hoje, hoje é feriado. Chama alguém pra tomar um cafezinho na sua casa. Bora, sai da preguiça. Vamos lá, vem sua preguiça. Vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau.